Música Eu entrei como mecânico de automóveis e tratores e durante um bom tempo, durante 28 anos de lotado de transmissão de transporte PCU fiz grandes amizades e me senti muito bem até que com os planos de carreira do Estado eu fui transferido para a diretoria de equipamentos setor de marcenaria, no qual eu estou até hoje e estou cumprindo com as minhas atividades normal me sinto muito bem porque eu saí de uma divisão da área de mecânica de automóveis e fui para uma área de mecânica industrial quer dizer, é um pouco diferente mas a gente já estava ativamente em dias e fui conduzindo e está dando tudo certo até hoje, graças a Deus Música Eu entrei aqui na época eu praticamente um menino e hoje já me sinto um idoso mas ainda continuo com a mesma garra e com a instituição vendo a sua instituição crescer isso é muito gratificante para todos nós que amamos a universidade eu quero deixar um parabéns para a instituição para todas as pessoas que conduziram e que conduzem essa instituição que nós tanto amamos Música 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 Música